E até agora foram aplicadas mais de 249 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Desse total, 149 milhões, 705 mil pessoas tomaram a primeira dose. O número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou a dose única é de mais de 99 milhões. Já a terceira dose foi aplicada em quase 2 milhões e meio de pessoas.